Fala pessoal, beleza? Esse vídeo aqui eu vou tratar de lançamentos nacionais finalmente em 10mm e em 45 ACP, também vou comentar se eles chegaram em uma má hora ou boa hora, né? Pra quem que serve esses calibres agora com essas novas restrições, eles estão restritos em armas curtas e em longas a gente tá aguardando a portaria pra ver se vai ser restrito ou permitido nas carabinas, né? E eu já peço a todos que deixem o joinha e compartilhem com os amigos, porque eu tô vendo um monte de gente reclamando que não tá chegando meus vídeos a essas pessoas e elas estão sendo desinscritas do canal, isso foi uma mudança que o próprio YouTube fez, não é relacionado a esse tema não, é em todos os temas, os canais que você gosta de assistir, deixa o joinha porque isso vai te manter recebendo as notificações, ativando o sininho também é importante, abaixo tem um sininho aí do lado de se inscrever, se você ativa ele você recebe a notificação de vídeo novo. Lembrando que aqui todo dia às 18 horas tem conteúdo novo, mas primeiro vamos conhecer esses dois lançamentos aí nacionais, lembrando que já existem as importadas de outros equipamentos, já tem no canal, eu deixo no final do vídeo pra vocês conhecerem e depois eu já volto aqui comentando os gastos, quem pode ter e pra quem vale a pena ter esses calibres. A 10mm nacional, no caso a TH10, calibre 10mm no caso era o calibre permitido mais forte que a gente tinha, só que agora ele virou restrito, tanto ele quanto o 45 ACP, que é esse aqui pessoal, basicamente é quase a mesma coisa os dois, a diferença seria mais na capacidade no calibre né, o 10mm capacidade 15 no carregador, aqui capacidade 13 no carregador, é o padrão de 45 ACP, eu ainda quero fazer o teste pra vocês, lembrando que calibre restrito, o atirador esportivo nível 3, o caçador e o colecionador pode ter acesso sim, é apenas no Sinarme que não dá pra ter calibre restrito, o Civil né, como defesa, então não dá pra um Civil ter isso aqui no Sinarme, mas dá pra ter no Sigma como CAC, só lembrando a vocês, muita gente faz essa confusão. Pessoal, eu vou fazer um teste ainda, dela, é tá bem, caramba, tá um pouquinho mais estruturada, eu ainda não vou conseguir desmontar aqui, eu tô na Shot Fair, não vou conseguir desmontar ela pra mostrar pra vocês se ela tá realmente mais estruturada, mas por fora dá pra ver que ganhou uma espessura maior aqui, pelo menos na parte do cano e da câmara. A empunhadura, a empunhadura, eu acho que se ela aumentou, aumentou quase nada, ficou muito, ah, tem uma TH9 aqui do lado, deixa eu até pegar ela pra comparar. É pessoal, ela ficou um pouquinho mais espessa do que a 9mm, exatamente pra vocês, vocês vão ter essa noção. Tá um pouquinho mais espessa mesmo, mas isso é normal, esses calibres assim, quando eles pegam uma base em 9mm e preparam pro 10mm e 45 CP, é natural que se ganhe mais empunhadura. Tem até as Glocks, né, que já fazem exatamente isso, só que a da Glock, ela ficou bem mais larga do que as 9mm. E vamos esperar pra ver agora os testes, né, ver como é que vai ficar, como é que vai ser a animação do público em relação a esses calibres agora. Basicamente o visual é idêntico, é o mesmo, viu, e comenta aí, em breve estarei fazendo teste, qual das duas você teria, 45 ou 10mm, no caso aí, pra backup de manejo ou pra uso esportivo, né. E esses dois calibres, pessoal, tanto o 45 ACP quanto o 10mm, vamos supor que você vai fazer um manejo e você quer um calibre forte pra se defender de um java-porco que vier pra cima de você, geralmente o pessoal usa um revólver que tem 6, 7, 8 disparos, 8 de capacidade, com um 45 ACP vai ter em média 13 ou 14 de capacidade, com 10mm vai ter 15 ou 17 de capacidade. Fora isso, os carregadores também, você troca rápido, então tem a vantagem sim pra backup de manejo, que é onde eu vejo que hoje fica melhor esses calibres, já que não dá pra se apostilar no Sinarme. Ou seja, pra defesa pessoal, posse e porte, não dá pra apostilar novos calibres desse lá. Quem já tem calibre restrito no Sinarme, pelo que ficou bem claro, vai continuar usando, sim, o decreto garante isso, vai continuar tendo acesso a munições também, e pelo visto, né, vai continuar renovando, até a gente conversou com várias autoridades lá na Shot Fair, pelo visto vai continuar renovando também. Quanto aos custos, né, pessoal, infelizmente esses calibres aqui não são muito acessíveis. Enquanto uma 9mm, uma original, viu pessoal, não vou nem falar de recarga por enquanto não. Esses dois aqui estão praticamente a mesma coisa, na casa aí de uns 11, cada um. E lógico, existem as importadas com os projéteis mais caros e mais propelentes, né, aí elas ficam, tem umas aí que passam dos 25, talvez até 30. Mas isso aí são pra defesa, você não vai ficar cobrando lotes e lotes e muito menos ficar treinando com isso com frequência. O último cálculo que eu tinha feito no 45 ACP tinha ficado em torno de uns 2,40 cada recarga que você mesmo faça, viu, não tô falando de recarga de clube, mas você mesmo fazendo, tava na casa de 2,40 com um bom projétil. O 10mm já fica mais difícil de calcular, porque no momento que eu tava fazendo o cálculo, não tinha acesso aos estojos, apenas os estojos. O projétil é o mesmo do .40, a espuleta é a mesma do .45 ACP, ou seja, a Large Pistol não é a Small Pistol. E o que que é isso? Dá uma olhadinha. Isso aqui é uma 9mm, né? Aí, coloquei do lado uma da outra, 9mm, 10mm, 45 ACP. A diferença tá mesmo aqui no... olha a diferença de espuleta. Então 10mm usa essa mesma espuleta. Ela é mais salgada? Não, é a mesma coisa dessa Small Pistol. Pra quem tem .40 Smith & Wesson, talvez seja uma vantagem o 10mm para recarga, porque vai utilizar o mesmo projétil. Na questão de energia, né, como nossa legislação tá baseando em energia, elas passam uns 407 joules, por isso são restritas. O 45 ACP em munições mais quentes, ele fica aí na média de uns 730, 740 joules. Esse aqui fica na casa dos 800 e 810 joules. A diferença deles é bem pequena, viu, pessoal? Só que esse botelão aqui, ele tem um projétil de 230 grãs, enquanto esse tem um projétil de 180 grãs em média. E lógico que existem variações aí de munição pra munição. Pra backup de manejo, os dois, eu enxergo eles como bem eficientes. Apesar do 45 ACP, ele tem um projétil mais pesado, talvez isso ajude pra passar aquela couraça ali do java porco. Esse aqui tem mais velocidade. Ele também tem um projétil pesado com bem mais velocidade. Eu acho que os dois funcionariam muito bem pra backup de manejo, até pra quem quer um equipamento mais leve, né? E quanto ao custo desses equipamentos? Os importados, você deve encontrar hoje na casa de uns 10,5 a 12,5, pelo menos no caso das Glocks. Das Springfield, é um pouquinho mais salgado que vocês. Se você encontrar, acho que o mais difícil é você encontrar alguma disponível. Talvez você encontre uma 45 na casa de uns 13 ou de 20, né? Dependendo dos modelos. A 10mm tá quase impossível de achar da Springfield aqui no Brasil. E essas nacionais que eu mostrei pra vocês? Pelo visto, eu acabei de atualizar aqui na casa de uns 6, 6.3. Vai depender do estado, região e tudo, né? Acabou que ficou um pouco mais acessível. Antes, pra quem queria uma 10mm mais acessível disponível, né? Teria que ser a Glock 21, que tava aí na casa uns 12. Já chegou, talvez, dependendo de onde era, até mais. Agora, meio que caiu pela metade. Só que, infelizmente, saiu no pior momento possível. Lógico, que não tá impossível de ter, né? Só que, infelizmente, muito menos pessoas que gostariam de ter, não vão ter acesso ou quantidade suficiente. Pelo menos, não tão cedo. Lembrando, nível 3, caçador pode ter, colecionador pode ter. Agora, assinar-me, infelizmente, não dá. Mas, enfim, pessoal, isso aqui é apenas um resumão desses lançamentos aí. Deixa aí nos comentários o que você achou, se veio em boa hora, se não veio, né? Se mesmo assim você teria interesse em ter um. Pelo menos pra manejo ali de backup, né? De manejo, eu acho que seria interessante. E não se esquece de deixar o joinha, compartilhar com os amigos. Vou deixar aqui os vídeos ao lado, alguns testes que eu fiz, né? Com o 357 Magno, com 10mm, um review da Glock em 10mm. E assim que eu tiver a oportunidade, eu vou tá gravando com essas duas, fazendo o teste e mostrando em mais detalhes pra vocês. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido e até a próxima!